E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal da RaiTorque, o canal tudo sobre carros e mecânica, a sua novela do macho bola azul. O dia a dia da oficina mecânica, para você que curte, gosta de entender como que funciona, gosta de saber sobre serviços aplicados a carros, mitos e tudo mais. Vamos começar com mecânica? Bora lá? Gideoni já está mexendo no palhozinho 1.616. Ué, está pesado aí Gido? Tá. Tomou seu todinho de manhã? Tomei, não, mas aqui é porque o cabo na verdade é curto, né? Ah, tá. Bom, você está fazendo aí agora a remoção do tubo distribuidor de combustível, a famosa flauta. Isso. A gente vai levar então, vamos desmontar aqui essa parte, pessoal, aqui ó. Esse aqui é o tubo, né? O combustível vem do tanque, é pressurizado por uma bomba, manda o combustível aqui pela mangueira, o combustível chega nesse tubo, onde é fixado os eletroinjetores, os famosos bicos injetores. O que a gente vai fazer aqui agora? Remover esse tubo para remover os bicos e colocar na máquina de teste. Nessa máquina de teste, a gente vai conseguir avaliar se o jato, se a equalização e se a estanqueidade desses eletroinjetores estão de acordo. Geralmente, tem que estar tudo padrão, tem que estar tudo equalizado, tudo com a mesma vazão, tudo bonitinho, mesmo volume. Se tiver diferença, é aceitável até 5%, de 5% a 10%, olhe lá. O ideal é ficar tudo padrão, tudo igualzinho, mas existe uma tolerância. Existindo uma discrepância maior nessa tolerância, o que a gente faz? Leva para o banho de ultrassom, na cuba de ultrassom, e tenta fazer a limpeza do eletroinjetor. Quando não acontece isso, a gente faz uma retrolavagem. E mesmo assim, se não conseguirmos deixar o bico o mais próximo possível dos outros que estão em bom estado, o bico tem que ser substituído. Beleza? Aqui na nossa caixa strom, colocamos os eletroinjetores aqui do Palio 1.616. Aqui está marcando 68, 68, 68, 67, 68 e 67. Ou seja, uma diferença imperceptível. Eu não vou pegar esses injetores e vou colocar na máquina de ultrassom. Por quê? Para que eu vou submeter um eletroinjetor que está em bom estado, com boa vazão, a um ultrassom que pode gerar um processo de endurecimento da mola? O que a gente vai fazer aqui é uma limpeza externa. Tirar esse pó, limpar, colocar a guarnição nova para evitar uma entradazinha falsa de ar e voltar com o eletroinjetor. O problema do carro não está nos eletroinjetores. A procura do defeito perdido. Citroën C4. Esse aqui é o VTR, Matias? VTR. Bonitão esse aqui. Está com um barulho esquisito aqui perto das correias. Deixa eu mostrar para vocês. Depois de um tempo que ele está funcionando, quando ele está totalmente frio, não dá barulho, mas é só começar a aquecer um pouquinho e começa. Pode ser que seja uma bomba d'água, pode ser a correia tensionada demais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos verificar. Para um raciocínio mais bacana aqui na parte de diagnóstico de ruído, o que a gente faz? Vamos eliminar os acessórios que são tocados por correia. Assim a gente determina se o defeito vem da correia dentada, que é algum componente tocado por correia dentada, ou se pode ser algum componente tocado por correia de acessórios. Ou seja, correia de acessórios é essa que fica aqui do lado de fora. Ela movimenta alternador, movimenta ar-condicionado, bomba de direção quando o carro tem direção hidráulica. Desligando essa correia, você elimina que a fonte de ruído seja um desses itens. Se o barulho persiste, está ali dentro da capa de proteção da correia dentada, pode ser um rolamento tensor da correia, pode ser a tensão em demasia e pode ser uma bomba d'água. Bacana? Vocês vão acompanhar o diagnóstico aqui com a gente. Para quem acompanha o meu canal há mais tempo, lembra que eu já mostrei um equipamentozinho, um aparelhinho que chama Lubricheck, que ele tipo faz uma análise da contaminação do lubrificante do motor. Eu vendi algum desses equipamentos para muita gente e um desses clientes está aqui hoje na oficina. Ele guarda o dele com muito carinho, cuida direitinho, limpa bacaninha e ele vem fazendo o controle da troca de óleo do carro dele usando o aparelho. Tanto que ele consegue atingir aí 15 mil quilômetros rodando com o lubrificante do carro sem ter que fazer a troca, porque ele roda muito em rodovia. Vamos mostrar para vocês o teste que a gente vai fazer com o Lubricheck e quero aproveitar para falar um dos motivos que eu parei de comercializar o produto. O produto é muito bom, o equipamento é muito bom, mas eu vou falar de alguns pontos que me fez parar de comercializar e esperar uma melhora desse equipamento. Bora que a gente vai analisar agora o lubrificante de um bravo absoluto. Aqui o carro está quente ainda, mas está... Estamos olhando a pontinha da vareta. E isso depois de 15 mil quilômetros, né? Você não completou nenhum momento? 16 mil quilômetros sem completar. Sem completar. Ou seja, muita gente fica desesperada achando que o motor está sem óleo, né? Quando marca só a ponta da vareta. Não, está faltando um litro, tá? Essa marca aqui da vareta significa um litro de óleo. Então está faltando um litro. Ainda tem óleo no motor. Muitas falam, ah, eu rodei com o meu carro, fui colocar a vareta, não tinha, não marcou a vareta. Espera aí. Não deu nível na vareta, mas tem óleo no cárter. Então ele tem uma... Você tem um macete aí, né, Sérgio, para poder tirar para colocar no lubrificante, não tem? Sim, porque o óleo, principalmente o 5W30, ele é muito fino. Ah, forma aquela gota, né? É, aquela película na ponta da vareta. Aí eu desenvolvi essa ferramenta fodástica aqui, olha. Essa daí é da NASA, né? Isso, é uma ferramenta da NASA. É um canudinho do McDonald's ou do Burger King esse aí? Não, esse é do McDonald's. Esse é do McDonald's. É a melhor qualidade? Isso aí. E eu fico juntando, né? Além do canudinho que eu pego, lá para formar essa ferramenta, eu levo também o... O guardanapo, né? Ah, é? É fácil de guardar ali, dentro do... Atrás do banco. Então, na hora de um apeto, alguma coisa, o guardanapo sempre... Olha só, pessoal, aqui ele coloca um canudinho aqui na vareta. Para quê? Ele vai inserir a vareta lá no lugar e vai conseguir pegar óleo. Ele vai conseguir pegar uma quantidade de óleo suficiente para colocar no lubrificante. Na verdade, esse aqui é o Bravo Essence. Não é o Absolute, não, tá? A motorização é a mesma. Esse aqui é o motor 1.8. É torque. Ele usa aquele óleo 5W30, tá? Sintético. O lubrificante está aqui na frente. Está aqui, ó. No limpador de para-brisa. Tá. O equipamento está ligado. Vamos colocar um pouco de óleo. Em torno de quatro gotinhas por aí? Três, quatro gotas? Dez gotas. Três gotas já é o suficiente. Consegui pegar, gente. Eu venho aqui. Vamos ver. Ok. Marcou quatro. Quer dizer, esse óleo, querendo ou não, né, Sérgio, ele poderia continuar no motor, né? Poderia, mas ele já está com 16.500 quilômetros soldados. Ele foi trocado em janeiro. Ele já rodou o tempo dele. Cumpriu a sua função? Cumpriu a sua função. Ele estava dando antes, antes de eu viajar para o Chapada Diamantina, na Bahia. Rodei com ele essa semana, que passou 3 mil quilômetros. Então, antes de sair, ele estava marcando um. Estava com o nível aqui na metade do final da vareta. Entendi. Então, nesses 3 mil quilômetros, você já deve ter consumido mais um meio litro de óleo. Como ele usou muito o etanol, foram quatro tanques de etanol e um tanque de gasolina, que eu gastei, um pouquinho mais. Mas, a gente já está com 16.500 quilômetros, é hora de trocar. E até mesmo para manter a garantia do veículo. Maravilha. Já que vai agora fazer uma revisão na autorizada, para ganhar o carimbo lá no manual e boa. Maravilha aqui, pessoal. Esse Lubitschek aqui é um dos últimos que eu vendi. Eu trouxe na última viagem que eu fiz para os Estados Unidos, ele me pediu para trazer um. E muita gente falou, deixa, você não está vendendo mais aí no canal? Parou de vender, por quê? Não é todo dono de equipamento que sabe cuidar igual o Sérgio está cuidando aqui. Ele limpa bonitinho com gotonete, tem cuidado na hora de ligar. Esse equipamento é muito frágil, esses botõezinhos deles aqui quebram facilmente. Então, o que acontece? Algumas pessoas acabam estragando e depois querem garantia e tudo mais. Então, eu vou esperar primeiro o pessoal da Lubitschek fazer um equipamento mais robusto para aguentar o povo brasileiro. E aí, depois a gente passa a vender novamente. Qual que é a vantagem desse equipamento? Lembrando, mais uma vez, você pode monitorar a contaminação do seu lubrificante. É regra no Brasil, né? Há muito tempo atrás, já existe essa coisa, essa coisa mística aí de trocar o óleo a cada 5 mil quilômetros. Mas por que é recomendado a troca a cada 5 mil quilômetros? Por causa de não saber a condição real que aquele carro roda. Ele roda mais em rodovia? Ele roda mais em centro urbano? Muita gente não sabe o que é a condição severa de condição comum do carro. A condição severa é aquela que você menos imagina, que é aquela que você roda poucos quilômetros. É aquela que você liga o carro, o carro mal aquece e você já chega. É o trânsito, o dia a dia na cidade. Tem gente que acha que a condição severa é quando o carro vai para a rodovia. Não é. É onde seu motor sofre menos. É onde contamina menos o lubrificante, é onde desgasta menos as peças. Deu para entender? E esse tipo de equipamento ajuda aquela pessoa que gosta de fazer aquela manutenção preditiva. Ele monitora a qualidade do lubrificante ou de qualquer outro tipo de produto que está no carro. Por exemplo, auditivo, você pode usar ali o termodensímetro. O fluido de freio, você pode usar aquela canetinha que mede a contaminação. Então você pode monitorar agora também o óleo lubrificante. Legal, né? Mas se você não tem o equipamento, na dúvida, troque mais cedo. Melhor pecar por excesso do que por falta. Pessoal, a gente está com um Classic aqui na oficina fazendo troca de óleo. E eu queria dar uma dica para você que tem um carro desse. Na hora de fazer a substituição do óleo lubrificante, dê preferência a óleos mais finos, tá? O manual, ele te dá uma gama de lubrificantes que varia de 5W30 e vai até 20W50 em alguns manuais. Se você colocar um 20W50 nesses motores, ele começa a bater tucho. Ele não carrega o tucho hidráulico de maneira correta. Então use o 5W30, tá? Esses motores agora que usam esses tuchos hidráulicos precisam de lubrificante que permita o enchimento deles. Tá bom? Uma outra febre aqui na Hightorque, depois desse vídeo que eu fiz lá na Lagoa da Pampulha, é a utilização do Militec. Quando não é vendido aqui na oficina, o dono já traz o dele e já coloca na troca de óleo. Tem muita gente colocando e é um dos motivos que eu venho cada dia mais buscando fazer testes para garantir que o produto realmente cumpre a função de proteção e de diminuir o atrito dentro do motor, né? Ontem eu fiz o teste no Smart. Eu coloquei 4 litros de óleo novo no carro. O óleo Pentocin, quem assistiu o PDO ontem. E ontem a gente gravou o primeiro episódio para o canal novo. E eu coloquei o Smart no dinamômetro. Passei o carro no dinamômetro antes, ele deu uma potência. Depois eu coloquei Militec, deixei funcionando 20 minutos. E passei novamente e ele ganhou 2 cavalos na potência final. Mas o que me surpreendeu, não foram os 2 cavalos na potência final. Isso pode acontecer, tem mesmo variação de testes e tudo mais, né? Apesar de ser um valor significativo. Mas o que eu achei interessante foi que em determinada faixa de rotação, numa análise no dinamômetro, você não tem que olhar só o resultado final, a potência final. Mas sim a potência que acontece em determinada faixa de rotação. E na faixa dos 3 a 4 mil giros, houve ganhos acima de 3 cavalos. Eu achei muito interessante. Mas eu quero fazer mais testes, convidar mais pessoas para colocar o carro no dinamômetro antes e depois de colocar o Militec. para cada vez mais termos certeza que o produto cumpre a função de diminuir o atrito. O motor do Citroën C4 aqui, o VTR, está funcionando agora sem a capa de proteção aqui na correia e também com a correia de acessórios desligados. O que a gente percebeu aqui, olhando aí no centro do vídeo, olha o tensor. Está vendo aí o ponteiro, bem no centro do vídeo aí, está vendo o ponteiro? Está todo deslocado, ele está fora da marca de referência. Vamos fazer o seguinte, desliga para nós o motor, por favor, Matias. Vamos ver se é por causa que o motor está funcionando ou se ele está fora mesmo. Parou de funcionar e mesmo assim, nós temos o ponteiro ali fora da posição. O que pode estar gerando barulho aqui, pode ser a tensão da correia. Pode ser que ela esteja muito tensionada. O que a gente vai fazer? Vamos soltar ali o parafuso que fixa o tensor, tentar ajustar isso, ver se esse tensor permite ou se ele está travado, algum defeito mecânico e funcionar o motor para ver se o barulho vai continuar. Se continuar, vamos desmontar tudo e refazer todo o procedimento. Até mesmo, porque a gente vai ter que conferir o sincronismo desse motor. Estamos drenando o óleo do motor aqui do Bravo, o motor é torque. E dentro desse recipiente graduado, está até para ver com quantos litros de óleo o motor estava de fato. Está pesado aí, Saulo? Está tranquilo? Está tranquilo, está tranquilo. Ah, você luta, né, cara? Você luta, como é que você faz? Você pratica o quê? Hã? O que você pratica? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? E está indo sempre? Sempre. Voltou ativa mesmo, né? Eu vou ativa. Vou pegar até faixa roxa agora no final do ano. Faixa roxa? Deixa eu ver se você luta mesmo, deixa eu ver a orelha. Ah, não tem nada. Essa orelha está beleza. Ah, é de cara, né? Essa aqui não, é porque a de lá que fica mais marcada, é a que mais esfrega, puxa uma fora? É, é igual o braço, direita e esquerda, sempre uma... Sofre mais. Sofre mais. Ah. Ah, ela está mal, hein? Aqui a gente está drenando, então olha, daqui a pouco a gente volta para poder falar um pouquinho desse consumo de lubrificante. O Nathanael, o que você descobriu aí? A tensão não movimenta, não? Está travado, né? Está travado. Então é um defeito da peça, né? A peça, eu vou dar a tensão. Então você aplica a tensão e ele não movimenta, né? Movimenta. Entendi. Vou dar um toque aqui. Aí ele vai. Ele vai. Mas ele tem que ir automaticamente, né? É automático. Entendi. Ok. Então o que a gente vai proceder agora? A remoção então da correia. Né? Deixa ele ficar adiantado, a gente tem que colocar ele no ponto. Vamos colocar o motor no ponto. E substituir aí o tensor que está com defeito e também a correia dentada. O seguinte, na mão do Saulo está uma ferramenta desenvolvida para tirar o filtro de óleo dos motores E-Torque. Pega certinho lá naquela porca plástica lá do filtro, não pega, Saulo? Pega certinho. Aí você coloca essa ferramenta lá e usa essa outra aí longa, né? Para facilitar. Facilitar. Show de bola. Ué, Gideoni. Carro novo? Zero? Novo e zero. Quanto? 10 mil quilômetros? O que está acontecendo? Vai estar acendendo a luz do ABS e do locker. Está dando falha no sistema locker e ABS? Isso, lock e ABS. Vai passar o scanner? Vai passar o scanner agora. 10 mil quilômetros e já está com problema? Cabuloso, hein? Vamos ligar aqui o PDL e ver o que está acontecendo. Acesso ao conector OBD2. Tem que tirar essa tampa plástica aí de proteção. Para só depois colocar o scanner. Equipamento de diagnóstico que a gente vai usar aqui agora é o PDL 4000. É o scanner fodástico que a gente usa aqui na High Torque. Inclusive já compramos mais um, tá? A gente está usando o PDL 5500 também. É meu xodózinho e fica mais guardado. A gente bota esse aqui para o quebra-quebra do dia a dia. E o outro eu uso quando é uma coisa mais delicada, vamos dizer assim. Que precisa de um osciloscópio, uma coisa desse tipo. Apesar dos dois serem robustos. Olha só como é que funciona. Gideoni está ligando o conector. Ali o OBD2. Conectou. Ele já alimenta o scanner automaticamente. Ali o Gida vai ligar o painel. E vamos encontrar agora o sistema de ABS desse carro. Entrando aqui no sistema de ABS. Pode dar um Vzinho aí. Iniciando a comunicação com o módulo. E a gente vai pegar aqui agora a falha. Código. Opa. Temos aqui, ó. Circuito sensor de velocidade da roda traseira direita. Sensor do circuito de velocidade da roda esquerda traseira. Ué. Dois sensores dando pau ao mesmo tempo? Tudo de roda traseira? Ué, Gida. Pode ser um chicote, hein? Pode. Não pode? Vamos dar uma olhadinha para ver se é chicote. Pode ser chicote ou esse cara, sei lá, ou colocou o rolamento errado, né? Pois é. Trocou o rolamento. Eu acho que não é o caso. O carro está com 10 mil quilômetros. Vamos colocar o carro no elevador, galera? Aqui o elevador que a gente vai usar é esse de coluna. Vamos levantar a picapezinha e verificar a parte de chicote. Olha aqui nas rodas. De repente pode ter estragado. Parece, como é falha dos dois lados, parece que é um chicote comum. Não foi de um lado e do outro, não. Pode ser uma coisa comum e a gente vai ver isso agora para vocês. E aí, Gideon, não achou alguma coisa aí? Achei. Cabuloso? Ah, tá. Já deu para ver aqui. Ah, tá. Por isso que acendeu então os dois, ó. Que isso? Rompeu os dois? Tudo partiu. E isso aqui? Também? Também. Pera aí, partiu aqui? Isso. Partiu aqui em cima. Será que isso alguém fez de propósito? Está parecendo, né? A gente está cortado retinho aqui, olha. Foi alicate ou foi uma faca bem afiada. Apesar de ter uns piques e umas mordidinhas, mas comido não ficaria desse jeito não. Olha aqui, pessoal. Cortaram em vários pontos aqui, ó. Ô. É, será que foi rato? Será. Olha só. Tirou. Está faltando um pedaço aqui que liga esse chicote aqui. Aqui rompeu. Tem que emendar aqui. Puxa vida, tem um monte de coisa. Aqui saiu... Rompeu daqui também? Também. Ué. Ah, tá. Esse é o que vai para cá, né? Esse vem para cá. E o pedaço que sai daqui? Tá perdido por aí. Caramba, isso vai dar trabalho, meu. Vai. Vai dar trabalho. Porque... Ele tem outro conector aqui ou ele inteiro? Será o sensor vem inteiro? Vem inteiro. É inteiro, né? Vem inteiro. Esses cabos, né? Mas é um negócio bem estranho, porque... Cortou em vários pontos. Está tudo cortado. Vários pontos aqui cortados. De um jeito assim que... Bem estranho. Eu confesso que eu nunca vi isso, não. Tá? Vamos proceder aqui com o orçamento. E ver se vale a pena fazer o chicote ou a substituição. E aí, Saulo, conseguiu tirar o filtro numa boa? Tirei. Esgotou todo o óleo? Todo o óleo. Está pronto para receber o sangue novo, né? Sangue novo agora. Boa. Vamos dar uma olhadinha aqui na quantidade de óleo que saiu. Aqui foi a quantidade de óleo que saiu ali na troca. Um pouquinho mais de 3,5 litros. Indicando que o consumo de óleo desse carro nos 15 mil quilômetros foi de 800 mililitros. Tá bom? Por que que o óleo também é consumido com o funcionamento do motor? Existe a queima do lubrificante dentro da câmara de combustão. É uma pequena quantidade, né? É queimado. Com o funcionamento ali nas paredes dos cilindros, elas recebem um filme de óleo. Esse filme de óleo também é aquecido e queimado. Então, temos também, então, a parte de ventilação, né? Do cárter, né? Que é aquele vapor, né? Aquele vapor de óleo que sai do cárter e é jogado na admissão do carro. Então, existe um consumo de óleo natural. Mas vocês puderam acompanhar aqui, né? 15 mil quilômetros, rodando mais em rodovia, consumiu apenas 800 mililitros. Mas, em alguns casos, quando o carro roda muito em trânsito urbano, né? Regime severo, pode acontecer de ter um consumo maior. Um litro, um litro e meio a cada 7 mil quilômetros. Isso pode acontecer. Então, às vezes, você está ali, meu carro está consumindo óleo, já tenho que completar direto. Espera aí. Tem que fazer o cálculo. Qual a quantidade de óleo que está sendo consumida? Em qual tipo de uso e depois de qual quilometragem. Bacana? É normal consumir um pouquinho de óleo. Chegou a hora de colocar o sangue novo. Olha aqui. Repare aqui que o Saulo, ele abriu aqui. Mas fica esses pedaços aqui. Coisas que podem cair dentro do motor. Só que a gente usa um funil aqui, que tem uma tela. Então, mesmo que caia, vai ficar aqui na telinha. Beleza? Mas, se você não tiver um funil com tela, então, tome muito cuidado na hora de remover. Remova por completo aqui o lacre, porque senão pode cair dentro do motor. Sangue novo na joia. Pessoal que acompanha o meu canal, eu gostaria de saber se alguém tem aquele Gol Total Flex. O primeiro flex do Brasil, né? Aquele motor 1.6 AP ainda. Estou com um cliente aqui na minha oficina que está bem chateado com o consumo do carro. O carro está fazendo aí em torno de 5,5, 5.8 no etanol. Será que vocês podem deixar no comentário aí o consumo do seu carro? Coloca aí só para nível de comparação, para ver se o carro dele é característica do carro, para quem roda aqui pelo horizonte principalmente, ou se o bicho está com algum tipo de defeito. O que a gente vai fazer aqui agora é colocar dois Perfect Clean no tanque. Mais para nível de limpeza, sistema de injeção, fazer aquela limpeza sem desmontar, promover um pouco de limpeza da câmara de combustão e melhorar assentamento de válvulas aí com o produto. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Como vocês acompanham aqui no canal, eu gosto de fazer testes. Então, propus para o dono do carro, se ele quer experimentar, vamos colocar dois frascos, na verdade, de 500 ml, somando um litro de produto, e depois ele vai dar o feedback para a gente para saber se o carro ficou mais econômico ou não. Essa aqui é a embalagem do Perfect Clean. O objetivo do produto aí é promover limpeza, né? Ele fala aqui, ó, mais potência, mais economia, menos poluentes, zero pré-ignição, que é interessante, né? Para carros flex aí que rodam mais na gasolina e ficam grilando. É só colocar isso aqui, a gente já fez o teste aí com alguns carros. Um, até conversei com o cliente por telefone, o pessoal acompanhou a gravação. Foi um ponto, 1.6, que foi só colocar o produto e ele parou com a pré-ignição. Então, agora a gente vai colocar com outro objetivo. Será que ele vai deixar o carro mais econômico? Vamos torcer. Kriptonita azul. Um frasquinho, vamos colocar mais um. Fiesta, 1.6, equipado com motor Zetec Rocan. Mais um carro do Rio de Janeiro, vindo para o XGA High Torque. O Rio está marcando presença forte aqui na manutenção. Para quem não sabe, é do mesmo dono daquele CR-V. Ele veio buscar o CR-V nesse carro, deixou para fazer a revisão, 20 e poucos mil quilômetros e levou o CR-V. Deu um feedback do CR-V, melhorou o consumo bastante. O carro agora está dando aí, ele chegou a me mandar uma foto da tela do computador de bordo, que ele conseguiu até 15 por litro no CR-V, mas foi em uma condição de baixa velocidade e tal. Mas eu acho que ele está aí perto dos 10 quilômetros por litro, bem melhor dos 8,5 quando ele chegou aqui na oficina. Baixa quilometragem, motor que não tem correia dentada, a revisão vai ser bem tranquila. Apenas um pouco o início de vazamento de óleo na junta da tampa de válvulas. A gente vai resolver isso, trocar óleo do motor, filtros, verificar as velas de ignição. Revisão tranquila, verificar pastilhas, fluidos e tudo mais. Esse aqui não vai dar trabalho não. Já aqui no outro elevador, já começamos aí o procedimento de troca de correia dentada desse motor K4M, do Cliozinho, né, o Cliozinho 1.6. Já removemos os tampões para a inserção da ferramenta de fazagem dos comandos. Já estamos desmontando aqui a capa de proteção da correia dentada para começar a desmontar também, para ficar bacana. Você tem costume, ou às vezes você compra peça em ferro velho, desmanche de carro, legalizado, não sei. Você compra peça em desmanche? Às vezes compensa, né, tem um preço convidativo. Aqui em Belo Horizonte está acontecendo uma coisa bem interessante. Depois que a fiscalização ficou mais rígida em cima desses desmanches, o preço das peças disparou. Por quê? Acho que a fonte, né, de carros que abasteciam esses desmanches, agora ficou um pouquinho mais complicado. Chegou o ponto de uma polia dessa daqui, ó, essa polia aqui, custar usada R$ 50,00 mais barato que uma polia nova? E você acha que eu vou fazer isso? De jeito nenhum. Essa aqui está sendo trocada porque a chaveta quebrou. Aí, olha no centro do vídeo, a chavetinha está quebrada. A polia é correta, ela tem que ter essa chaveta inteira aí, ó. Está vendo? Então eu pedi, prefiro pagar um pouquinho mais caro e comprar uma peça genuína, né, uma peça original, padrão, para colocar aqui no carro. Não é não? É. Ô, Saulo, você sabe por que esse carro chama Zetec Rokan? Rokan? Não. Não? Zetec é a liga de alumínio utilizada aí no cabeçote dele. Agora o Rokan, não sabe? Também não. Você sabe, Nael? Hum? Nunca tive curiosidade. Nunca tive curiosidade de saber? Vamos falar para você o que significa o Rokan. O Rokan vem de rolamento. E onde que o rolamento vai aplicado aí nesse cabeçote? Os balancins. Está vendo aqui, ó? No apoio do balancinho, onde o comando aciona. Na verdade, antigamente, nos projetos mais antigos, você tinha os balancins e ele não era roletado. Esse tipo de balancinho roletado, ele exige menos do motor. Flui, né? Funciona mais livre. O rolamento, ele tem menos atrito que um mancal ou superfície de contato direto, como era aí uma pastilha, um calço de válvulas, com o comando acionando aí por cima. Então, é uma curiosidade para vocês. Muita gente que já tem esse tipo de carro, já conhece a história, sabe o que é um balancinho roletado. Para quem não conhecia, fica sabendo aí agora, né? Olha só. Bem interessante, deixando o motor rodando mais suave, mais livre, gerando mais potência e menos consumo de combustível. Na hora da manutenção, tem que ficar atento aí, né, Nael? Achou a surpresinha? Nossa. Bom, aqui nós temos a polia toda amassada. Olha só essa lata aqui da polia, toda amassada. Por que a gente tem que registrar isso em vídeo? Porque depois o dono do carro pode achar que foi aqui na Raitork que amassou, né? Isso aqui é porque não usam a ferramenta de travar, tentam prender de qualquer jeito usando chave de fenda, forçando. Aí o que acontece é isso aí, ó. Acaba estragando aqui a borda da polia. As duas. As duas, né? Estão todas as duas ferradas. E está faltando também um... Um espaçador desses aqui. São dois desses que vão então? São dois desses. Para não quebrar a tampa de fora. E metal. Então, quer dizer, a tampa estava aqui, podia apertar demais, porque ela não apoia nesse calça e acaba quebrando, né? Então a gente tem que arrumar um espaçadorzinho desse aí para evitar que quebre a tampa, né? É, galera. Surpresinha aí, desagradável. Muita gente às vezes passa ou entra em contato comigo procurando vela irídio, né? Eu trouxe algumas velas irídio dos Estados Unidos uma época, mas já estão acabando. Só tem para alguns carros da GM. Então é só para aplicação aqui na oficina. Agora, hoje eu achei interessante, eu pedi vela na concessionária aqui para o Fiesta do Rio de Janeiro. Eles mandaram a vela irídio. Olha só que legal. A vela irídio aqui, ó. Bacana aqui, ó. Do tipo irídio, o código dela é o SP535 irídio. Bacana, né? Vamos dar uma olhadinha nela. Bonitona, hein? Acho que é top de linha. Aqui é a junta também que veio da concessionária. A junta da tampa de válvulas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui. Motorcraft. Muita gente não sabe o que significa Motorcraft, né? Na verdade, a Motorcraft é só a empacotadora de peças aí da Ford. Porque a Ford não produz nada, né? Quem produz são os fabricantes dos componentes. Aqui no caso, olha só. É uma vela japonesa. Olha só. Uma japonesa. Código CYFS12Y1. Bacana, né? Iridium, top de linha. É um upgrade by Ford. Top. Vamos lá. Aqui no nosso Clio. Detalhe para a ferramenta que é utilizada para deixar as polias na posição correta. Tudo certinho, né? Ravem 1510-02. Tem os pontos aqui certinho de fixação. E tem aqui o gabarito para deixar a polia na posição correta. Tá bom? Esse é o diferencial da Hightorque. E é o que vem fazendo muita gente deslocar de longe, né? Viajando aí de outros estados para fazer manutenção com a gente. Por nada mais, nada menos. Por sermos uma oficina mecânica que faz o que o manual manda, né? Simples assim. Colocando o Militec na ferramenta. Calibrando a ferramentinha aqui. Alimentando a danadinha. Essa de colocar no ar-condicionado, né? Pode pôr mais um pouquinho. Pode ir que vai até naquela marquinha ali, ó. Tá as rosquinhas. Aí, filho. Ela tá calibrada. Vou dar uma dica para o pessoal que tem um motor 1.616 da Fiat. Serve também para os líneas equipados com motor 1.9. Às vezes, pode acontecer de danificar aqui, ó. Essa parte aqui, esse trilho. Que é um tipo de trilho que desliza essa peça aqui, ó. Que tensiona a correia desses motores. Então, você vai aplicar o torque aqui, ela vai e vira, ela desliza. Então, ela sai da posição em cavala e pode causar problemas aí de atropelamento de válvulas. Quando acontecer isso, você substitui por uma nova, tá bom? Uma novinha. Aqui no caso, olha só. Com o trilho perfeito, ó. Ó. Nada de problema, deslizando tranquilo. Tá? É importante isso aqui. Ô, engenheiro. Tá com o manualzinho aí? Tô. Manualzinho, bacana. Padrão, não é? O jeito de trabalhar é assim, né? Quando a gente está aprendendo, a gente não pode ter medo de usar isso aqui, não. O manualzinho. Aqui no caso, o manualzinho da ferramenta do Citroën. C4. Ensinando aí a forma correta, o jeito de trabalhar com as ferramentas, né? E aqui, substituímos a correia e o tensor. Repare agora, no centro do vídeo aí, ó. Repare que agora a marcação bate certinho, olha. Né? Pode girar o motor, a gente vai funcionar o motor depois e mostrar pra vocês. Não sai dessa marca. Como é que foi aí, Giro? Uai, ele tá querendo mostrar o meu serviço aqui, não? Eu tenho que mostrar. É, eu tenho que mostrar? O que que tá de legal aí? O que que você fez de bacana, ó? Vou tirar umas tampas aí. Polia novinha. Tampinha aqui nova. A polia nova com a chaveta inteira. Os tensores aqui, o rolamento auxiliar e o tensor novo. Aquela parte interna ali também. Agora tá deslizando manteiga, né? Isso, valorizou o carro em 5 mil reais. 5 mil reais de valorização? Só isso aí. Então eu tenho que cobrar do cara pelo menos 7, ó. É, hein? Não, não é? Correia dentada novinha. Daqui a pouco a gente vai fechar com aquela tampa zerada também. O Juliano tá procurando o ponto do motor aqui agora. Deixar, encontrar o PMS. Deixar o carro fino. Os bicos estão equalizados. Não precisou de banho de ultrassom. Vai montar tudo bacana e a gente vai funcionar esse carro. Queria funcionar hoje, né? Mas acho que vai ser meio difícil aqui, ó. Vai 15 e 50 e tantos aqui. Então não vai dar pra funcionar hoje não. Talvez não, vamos ver. Se der, a gente mostra. O alternador não tá aí também. Ah, é. O alternador não chegou ainda não, né? Desculpa, estou rapado. A revisão aqui do Fiesta, do Rio de Janeiro, continua a todo vapor. Uma revisão básica, mas a gente tem que prestar bastante atenção em tudo, né? Aqui a gente detectou vazamento de óleo, mas não é um vazamento de óleo, nada do cárter não, tá? É o filtro que tá mal apertado. Então o filtro tá permitindo vazamento lá na guarnição, tá? De vedação ali do filtro. Então, vamos colocar o filtro novo. Vamos apertar direitinho e vai parar com esse vazamento. O pessoal que tá assistindo o vídeo, eles sabem como que funciona essa ferramenta aqui? Olha só. São dois tampões de plástico que ficam aqui nessa parte aqui de trás do cabeçote. Você remove os tampões e tem acesso a essa parte aqui do comando, né? E esse comando, ele tem dois rasgos. Ele tem um rasgo aqui e um lá, onde você coloca essa ferramenta aqui que encaixa certinho nesse rasgo. Ela só vai encaixar de forma perfeita se o motor tiver no sincronismo correto e se o motor tiver em PMS, né? O pistão em PMS. Aí vai estar certinho. O pistão fica em PMS, certinho. Você pode até utilizar um relógio comparador pra te auxiliar e depois usar o pino que trava. Vai ali por baixo. Aí sim você garante o perfeito funcionamento do motor. Já tá funcionando aqui há alguns minutinhos. E olha só. Como é que o tensor tá bonito. Tá lindo. Paradinha ali no meio, ó. Na marca de referência. Padrão. Aquele barulho feioso parou. Top de linha, né? Resolvemos o problema. A gente achou que ia ter que trocar a bomba d'água. O dono, inclusive, tinha autorizado a troca da bomba d'água, mas não foi necessário. O barulho não era nela. Saiu bem mais barato aí pra ele, né? Bom demais. Aqui na Hightork é assim. Precisou, troca. Se não precisou, continua no carro. Antes de começar a trabalhar com mecânica, né? Eu já fui taxista durante oito anos em Belo Horizonte. E um dos carros que eu trabalhei na praça, né? Que eu tive o prazer de dirigir na época. Foi uma Palio, aquela Weekend. 1.6, 16 válvulas. E foi nesse carro que eu comecei a ter contato com a oficina mecânica. O carro começou a ter muito problema. Depois de um tempo. E eu comecei a frequentar o ambiente de oficina mecânica. Onde eu fui fazendo amizade com o mecânico. E comecei a ter o interesse por manutenção. Onde eu comecei a querer ter o primeiro contato com a mecânica. E o motor que deu origem ao nome da oficina mecânica, né? Da minha oficina hoje, é isso aqui, ó. Que tinha o nome de High Torque na época, né? Ele ainda tem o nome High Torque. Só que aqui no caso ele é o Anti-Step A. Ele começou a ter esse nome Anti-Step A depois de ser lançado o Step A. Que é aquele mesmo motor, porém com a injeção mais moderna. Um coletor de admissão plástico. E o Step B tem o formato parecido, a cara parecida. Porém, as medidas internas em diâmetro e curso de pistão. Eram diferentes. Mas foi nesse motor aqui, ó. Foi o que deu origem ao meu apelido, ao meu nickname aí na internet. E depois, consequentemente, o nome da oficina. Eu tenho um carinho muito especial com esse motor. É um motor muito bom. Aguenta um regaço muito bom. Mas pena que nem todos sabem trabalhar com ele até hoje, né? Depois de muitos anos de mercado, muita gente ainda não sabe cuidar desse motor e da devida manutenção. Aqui ele já está quase na hora de fechar aqui a parte de correia. O Gideoni está fazendo, girando o motor duas vezes para distribuir a tensão da correia. Coloca aí em PMS para daqui a pouco fazer a inserção das ferramentas aí de façada. O golzinho falhando, falhando e falhando muito. Onde está o problema? Vamos tentar mostrar para a turma aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, bem no meio, ó. Está vendo aí, ó? O flashzinho aí, ó. Esse flashzinho bem no centro do vídeo é onde está acontecendo a fuga de centelha, né? No lugar de ir para dentro da câmara, ele sai, né? Ele pula para fora ali do cabo, né? A gente vai verificar aqui o estado das velas, ver se está tudo ok. Se a vela estiver ok, é só colocar um jogo de cabo novo que vai ficar padrão. Ligar aqui para o Luiz, galera. Luiz, é o ADG da Hightorque, beleza? Bom. Tem duas notícias para você. Ixi, nossa, até tremir agora. Uma é boa. E a outra também é boa. Ô, beleza. Aí agora tá, agora eu tenho que vir, meu irmão. Desculpa, meu filho. Eu tenho que vir, meu pé está suor. Deixa eu te falar. O carro já está terminando de ficar pronto. Se quiser vir buscar, pode vir. E não precisou trocar a bomba d'água e ficou mais barato, bem mais barato. Ô, beleza. Nossa, que notícia boa. Então, beleza. A hora que você quiser vir buscar. Tá, beleza. O que você está falando que deu para eu não levar o dinheiro? O seu aqui. Foi a correia, o tensor. Não precisou trocar a bomba d'água. Seu aqui deu R$950. Beleza. Tá, bem melhor do que os R$1.000 e quanto que eu tinha falado? R$1.400. É. Aí economizou quase R$500 aí. Pois é. Tá bom? Tá jóia, então. Então, fala o fim. Um abraço aí. Então tá, valeu. Até mais, tchau. Tchau. Olha só como é que ficou padrão com a capa nova. Outra conversa, né? Proteção total aqui na correia. Nada de ficar batendo, vibrando. Olha só. 100% caveira. Ô, Nael, o negócio é o seguinte. Todo clio que chegar a 16 passa para você, que você gosta, né? Não, não. Hã? Eu tenho um bom tempo sem mexer num carro. É ruim? O espaço é ruim ali para trocar? Não. Melhor trocar do maré? É, melhor do maré. É mesmo? Então tem que subir a mão de obra dos clio aí. Galera, o Nathanael está achando difícil trocar a correia. A correia adentrada do clio é porque o espaço é bem pequenininho. Isso é verdade. O espaço aqui, olha só. Como é que fica praticamente colado aqui na longarina do carro, né? Cabuloso. Eu não sei se o dono dessa estrada vai assistir o vídeo de hoje. Mas parece que a gente conseguiu os sensores de ABS bem mais baratos do que o orçamento que a concessionária passou anteriormente. O modelo 2014 tem o sensor de ABS bem mais barato. Então eu não vou falar nada. Se ele assistir o vídeo, ele vai ficar sabendo. Se ele não assistir, amanhã eu vou fazer pegadinha com ele. Então, amanhã os sensores vão chegar. Então a gente vai substituir esses sensores aqui das rodas. Mas não vai ser só substituir os sensores que estragaram, né? O chicote principal, esse chicote principal aqui, olha. Que vem para esses conectores aqui, olha. Tem esses conectores. Também está danificado. Então eu tenho que fazer o reparo no chicote principal. Que chega aqui nos conectores para só depois fazer a substituição do chicote completo. Porque aqui, como eu mostrei mais cedo, né? Eu não sei o que aconteceu. Se é um rato faminto ou alguém muito sacana. Eu não vou acreditar que seja um rato, tá? Saiu roendo tudo, olha. Então estragou aqui, cortou aqui, cortou também aqui. Danificou tudo. Olha só o prejuízo que deu, né? Nossa, eu fico pensando. Meu coração até gela só de pensar se fizer isso no meu carro. E aí, Gilda? Ficou bom agora? Tá aí, né? Padrão high torque. Vai me dar uma boa. Aí está revisado. Deve trocar o rotor? Deve trocar o rotor. Tipo, tinha tanto tempo que ele estava rodando com folga no rolamento. Que comeu aqui, olha. Um pouco não chegou a comer o estragou também. O rolamento estava quebrado lá. Ah, o rolamento estava quebrado. Agora vai ficar padrão. Agora vai. Agora sim, ele vai alimentar bem aqui a bateria. Queria conversar com a galera sobre os termos técnicos, né? Eu recebi, inclusive, alguns comentários de colegas mecânicos. E quando a gente fala de voltagem e tensão, né? Eu disse num vídeo, o correto seria usar tensão. Mas também muita gente usa o termo voltagem. Só que voltagem é uma palavra que não existe no português. Pegaram o nome em inglês e fizeram uma tradução, a gente pode dizer assim, colocando como se o termo voltagem fosse o correto aí para a aplicação. Dá para entender. Dá para entender também. Pode ser usado também. Mas é porque todos os meus professores, eles eram um Zé Frizinho. E eu acabei virando um Zé Frizinho também, né? Eu acho que se você pode usar um termo que existe, né? Uma palavra que realmente exista. Para mim, eu acho melhor do que uma que não existe. Mas é por isso. Mas se você quiser usar voltagem, é o mesmo caso da bandeja. O pessoal chama de bandeja aqui, ó. Braço oscilante. Quer chamar de bandeja, quer chamar de leque, quer chamar de balança. Chama do jeito que você achar melhor. Só que eu tenho como exemplo os meus professores. Eles é que me ensinaram, me falaram do termo técnico, né? Vamos falar, por exemplo, aqui de uma coisa que eu não tenho o costume de chamar. Ah, vou medir a amperagem da bomba, né? Não. Você mede corrente, né? Mas, se você quer falar amperagem, ué, qual o problema, né? Existe muita coisa falando disso aí nas literaturas, ou não é? Então, eu gosto de me referir, quando a gente fala aqui de bateria, né? Tal. Eu gosto de falar tensão. Quando eu vou fazer um teste de queda, né? Um teste aqui de diferença de potencial, o que que eu falo? Eu falo, vou fazer uma queda de tensão. Eu não falo que eu vou medir uma queda de voltagem. Isso é uma coisa particular, beleza? Mas, se você quer usar aí o seu voltagem, amperagem, o que você quiser, quer chamar servo-freio de hidrovácuo, isso cada um usa da maneira que você achar melhor, beleza? A gente não vai brigar por causa disso, é ou não é? Aqui, por causa, mais uma vez, dos meus professores Zé Frizinho, eu também virei um Zé Frizinho com muito orgulho, tá bom? E é isso aí, pessoal. O nosso por dentro da oficina vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, tem bastante carro para a gente colocar para manutenção. O uso de hoje aqui está quase finalizando. Amanhã a gente quer passar uma surpresa aqui para o dono desse Strada, né? Fiat Strada. que eu consegui os sensores de roda um pouquinho mais barato. Mais barato do que o que eu tinha passado de orçamento para ele. Então vai ficar bem mais interessante, né? Amanhã também a gente finaliza aqui, ó. Já está finalizando aí, Sal? Já está. Bom, está dando a sopradinha para tirar o pó, para a gente lavar ele depois, né? Beleza, dá só a paradinha com esse soprador aí que está atrapalhando aqui meu áudio. Daqui a pouquinho você continua. Estamos terminando também aqui o K4M. Olha só. As tampinhas novinhas montadas. Tudo bacana. Padrão high torque. Conseguimos colocar um calço ali para fazer papel de apoio aqui para a nossa tampa. Ficou beleza. Amanhã vai receber aqui os amortecedores novos e as molas originais. O nosso palhozinho aqui está ficando padrão também. O Gira está caprichando, dando aquela tensão para o carro. Tudo no capricho. Eu já tinha mostrado agora há pouco a capa. Tudo bonitinho. Cuidado. O alternador também ficou padrão. Acabei de falar dele. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso... Por dentro da oficina de hoje. Amanhã a gente volta com o melhor da manutenção automotiva na internet. O canal de vídeos da Raitóquia é essa novela que você acompanha no dia a dia. A novela do Macho Bola Azul. A gente mostra o dia a dia da oficina mecânica. Lembrando que o objetivo do nosso canal não é ser uma escola de mecânica e nem te ensinar a consertar o carro. Mas sim para você ficar por dentro de como alguns serviços são feitos, o tipo de manutenção que é dado. Fala um pouco de peças, de valores, para você não ficar perdido na hora da manutenção do seu carro. Se você quer mesmo aprender mecânica, aconselho você a procurar uma escola de mecânica ou até mesmo um SENAI. Acho que você vai fazer melhor. Claro, os nossos vídeos também ajudam também a muitos profissionais. Mas aquele que já sabe o caminho e que usa os nossos vídeos apenas para um pequeno polimento aí no seu dia a dia. Beleza? Amanhã a gente volta, turma. Valeu. Tchau.